E aí molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Carlinhos, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a Amanda Aventureira 2, a demo de Amanda Aventureira 2, estamos de volta ao universo da Amanda, apareceu algum código ali que não deu tempo de eu ver, mas eu já joguei todas as demos do Amanda 1 aqui no canal, joguei o jogo completo aqui também no canal e agora a gente vai estar voltando aqui para esse universo, vamos descobrir o que tem de novo aqui no universo da Amanda Aventureira. Por enquanto a demo não tem opção de português, então a gente vai jogando em inglês mesmo, deixe seu like ou seu dislike até o final desse vídeo, vamos clicar em start aqui, let me out, deixe-me sair, ok, estamos aqui, ah, eu posso andar, nice, nice, no outro jogo também já podia andar, né, pelo, pelo, pelo sótão, né, tá, JP6, ok, tá meio, muito, meio para não dizer, muito, próximo de mim, né, esse, quando a gente pega um livro, ele fica, nossa, eu não consigo nem ver, o bagulho fica, mas enfim, JP6, vamos jogar esse livro aqui, a gente tem um JP6, eu não sei o que a gente vai utilizar o JP6, banheiro das mulheres, banheiro dos homens, Você quer que eu digite alguma coisa? Ah, não, isso aqui é uma impressora, eu jurava que era um computador, e a gente ia digitar alguma coisa aqui, será que tem, não, não tem a ver com você, não, com certeza não tem a ver com você, só estava JP6, mas peraí, tem alguma coisa aqui, Ah, ei Margaret, encontrei uma filha estranha nas devoluções de livros, ainda não dei uma olhada por conta própria, mas esperava que você pudesse dar uma olhada quando você tiver tempo, tá no, no armário, trancado, você lembra o código? Não, não lembro o código, mas você poderia me lembrar o código, né, poderia deixar anotado ali no cantinho do papel, mas você não vai fazer isso, você vai querer que eu procure o código em outro lugar, ah, você também precisa dar uma olhada em outros livros, ah, me falaram que alguns foram mexidos, né, ah, eu juro que é a quinta vez nessa semana, eu tive que colocá-los, é, é, separado, né, tive que separá-los pra você, mas eu acho o novo, o novo funcionário acidentalmente colocou eles de volta nas suas sessões sem olhar, ah, eu odeio pedi-los pra você, mas se você tiver tempo novamente, será que você pode dar uma olhada na biblioteca e ver se você consegue achá-los, ah, deve ter um histórico desses livros na database, na database, né, na base de dados da biblioteca, então use isso pra ajudá-los a encontrá-los, não fique até muito tarde, né, tenha uma boa noite, não fique até muito depois do horário, porque eu não vou pagar hora extra pra você, vacilão, ok, eu não vou pagar hora extra, foi só eu falar que o cara não ia pagar hora extra, que ele mesmo veio aqui e falou, com certeza eu não vou vir, Uli, hey, I am KPL's mascot, Uli, ok, Uli, o que você tá fazendo aqui? um dos livros, um dos livros tá aqui no chão tem um livro aqui eu adoraria, ah tá, posso abaixar DS3, JP6 DS3 JP6 DS3 tem mais um livro aqui jogado no chão não tem nada escrito nesse livro e esse aqui, né, alguma coisa de limpar e, sei lá, que seja C é 5 eu não faço a menor ideia do que que eu vou fazer com esses códigos tem mais um livro aqui 8, o último, o último é 8, tá o último número é 8, nice então eu vou ter que catar aqui o os números very, very nice ah, manda ali o último número é 8 o último número é 8, tá, aí daí onde eu vou achar os outros números hum, ok calma aí calma aí, calma aí, calma aí, calma aí não, você não, mas eu acho que você tem tem um número, não tá aí hum, tá, eu posso utilizar isso aqui, não posso ou deveria poder utilizar, eu acho hum, não, aparentemente não posso ele falou que eu poderia usar a base ah, agora tá ok, deixa pra lá ah, tá hum, escrevi um livro usando o scanner pra checar a sua história seu histórico, né, na verdade então calma aí Jonathan Pratt, Evelyn Phantom Slot hum, nada de útil tá, eu sei que eu vi que tem um 6, um 3, um 5 e um 8 vamos ver eu sei que o último é 8, calma aí vamos ver aqui, tem um 6 um 3 um 5 é isso, haha, então era isso que eu tinha que fazer nice, agora a gente tem uma das fitas da Amanda nice very, very nice very, very nice hum, eu queria checar os outros livros antes será que eu consigo? mas só os que tem alguma parada escrita não quero checar todos eles, não eu realmente não gostaria de checar todos fica aí rapidinho esse aqui tem coisa escrita, não tem? CE5 não sei porque do CE mas enfim deixa eu ver ali, danificado hum, ok esse aqui também tá danificado e você leu, mas enfim deixa pra lá ok tem bastante barulho aqui, né nessa biblioteca é uma biblioteca bastante barulhenta, né geralmente tem aquelas paradinhas de não falar na biblioteca Anissa Chris Phantoms Love de novo tá eu acho que a gente não vai ter muita informação aqui eu realmente acho ok não sei porque eu acho que a gente não vai ter muita informação aqui mas tudo bem bom vamos assistir a fita a gente tá aqui pra isso estamos aqui para assistir a fita de Lamanda vamos ver o que tem de bom vamos pro que interessa, molecada o Gully não tá aqui mais o Gully já era o Gully foi de base eu acho pelo menos no último jogo deu a entender que ele foi de base e aí é, pode ser é, triste é quem eu gostaria de ver a Kate aparentemente a gente não pode mais eu gostaria de falar sobre todos os lugares que eu poderia ter ido ela ia falar onde eu poderia ter ido, né vamos fazer uma viagem eu fiz fotos de todos os lugares que eu quero ir tá, então a gente tem aqui tá, então a gente tem aqui a torre Eiffel as pirâmides do Egito o Big Bang e os outros dois eu acabei não vendo a tempo eu posso abrir a torre Eiffel eu posso abrir a torre Eiffel eu posso abrir a torre Eiffel ah, a gente pode ir aqui no Brasil brasileiro tem a torre Eiffel então a gente pode vir aqui é, não, eu sou meio burro eu acho que fica aqui onde tá branco ah, não vai deixar mais eu clicar vacilo vamos embora, vamos embora vai ter uma moeda só não vai conseguir, triste vai ter que pegar um empréstimo no banco não, vai pelo plug mesmo ah, você não é divertido se você quebrar ele depois você vai guardar mais dinheiro esperto quer bastante dinheiro uma, duas, três, quatro você quebrou igual que vacilo, mano você só tem quatro dedos você sempre teve quatro dedos você só não tem cinco dedos óbvio, né ok opa que barulho foi esse a ilha das bonecas mortas isso não é em Japão? eu acho que não tem Japão aqui pelo menos eu não tô identificando Japão aqui não ah, vou clicar aqui a cidade do México e agora você tá dura ah, a gente pode pedir um empréstimo no banco e nunca pagar só aplicar só deletar o aplicativo se dá bom como é que eu vou saber ah, sei lá esse daqui o que é tão engraçado, Mr. Rooster alguém me deu isso quando eu estava me sentindo muito mal e assustada e isso me fez amarrar que bom eu espero que eu possa ir fazer alguém mais gostar é assim? fácil? nossa será que se eu jogar alguma coisa aqui pro alto o vento também? vou jogar os bagulhos aqui pro telhado e deve cair dinheiro na minha cabeça Jack o estripador você só quer aprender coisas ruins, velho aqui, com certeza você só não tem dinheiro pede o bendito empréstimo no banco logo, filho pedindo empréstimo no banco ou você pode pedir um empréstimo no banco tudo pra não pedir um empréstimo no banco o que é isso? raposo? raposo não pegue? o que é que eu faço aqui? o que é isso? raposo não pegue, gente? o que é que eu faço aqui? era o raposo ele ia pagar minhas coisinhas é a mesma coisa que o banco ia fazer vamos ver quantos precisamos pagar para esse ticket para Londres 1, 2, 3, 4 4 moedinhas 4 moedinhas, ok entra no trenzinho como é que esse trem anda, velho ó, a mina tá felizona a mina tá felizona, tá ligado? que? V, E, 1, Q será que tem a ver com isso aqui? eu acho que não eu realmente não sei tem uns números aqui mas eu não consigo clicar em nada tá ligado? mas ela falou alguma coisa tinha algum código ali que eu acabei não conseguindo ver eu não sei se eu assisto novamente eu realmente não faço a menor ideia ok obrigado pela outra fita eu acho me assista eu que querer eu não quero não, mas gente, que barulho é esse? era só ela no telhado ou ela desceu para cá? não, acho que era só ela no telhado mesmo ok então vamos assistir a segunda fita depois a gente olha aquele código lá ok vamos assistir a fita aqui o braço demoníaco me deu é o braço da Amanda mesmo, né? hum tem um brinquedo especial na floresta olha o raposo de novo ok quem? ok aham de você prepare-se para uma aventura ainda esse ano? nice gostei gostei ainda esse ano a gente vai ter mais Amanda acabou já, né? nossa, foi bem curtinha, né? eu achei que teria mais eu realmente achei que teria mais ó, tinha um olho ali no cantinho nice cara, eu curti achei curto achei um demo extremamente curto mas ao mesmo tempo curti tem um códigozinho ali que eu quero dar uma olhada depois não dá para clicar em nenhum desses botões, né? não, infelizmente não mas eu achei bem interessante essa demo aparentemente não a Amanda ainda está solta por aí vocês viram ela ali no telhado tem outro códigozinho ali não sei se vocês conseguiram ver também depois eu vou dar uma olhada ver onde é que você usa essas paradinhas mas achei essa demo bem interessante gostei bastante espero que o jogo completo saia em breve eu gostei bastante do primeiro jogo da Amanda achei que ficou bastante coisa aberta, né? sem final várias pontas soltas achei que ainda tem bastante coisa para entender o que estava acontecendo ali nos próprios vídeos da Amanda onde foi parar o Uli qual o papel do Uli no estudo quem era o cara que aparece ali no final do jogo descobrir onde foi parar a Kate tudo isso tem muita coisa que a gente ainda tem que descobrir então espero que vocês tenham curtido se você curtiu deixe o seu like se você não curtiu deixe o seu deslike os comentários estão aí vamos trocar uma ideia fala para mim o que você gostou o que você não gostou o que você gostaria de estar vendo aqui no canal inscreva-se caso você ainda não seja inscrito ative o sininho para ficar ligado em Twitter ou aula por aqui um grande abraço a todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo valeu!